Sexta-feira é dia de música ao vivo no seu Jornal de Picos, é dia da nossa equipe, rapaz, receber artista da terra para falar de trabalho, falar de inspiração, mostrar os seus projetos e claro, uma verdadeira vitrine para essa galera não só de Picos, mas de toda a região do Piauí. E eu estou falando região de Picos, Centro-Sol do Piauí, porque o nosso convidado de hoje está vindo lá da região de Oeiras, da primeira capital do nosso estado. Vinícius Vaqueiro é quem assina o nosso quadro de hoje, Ocena Cultural. Olá, Vinícius, boa tarde e seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, meu querido, prazer e satisfação estar aqui pela primeira vez nessa emissora TV Cidade Verde, junto com você no Jornal de Picos, pra mim é satisfação muito grande estar podendo participar desse quadro. A satisfação é nossa, tá, Vinícius? A gente está recebendo um cara tão talentoso aqui, com uma história já, né? Uma caminhada aí, são mais, são 15 anos, uma década e meia já nessa caminhada musical. E é muito bacana quando a gente recebe essa galera tão talentosa que muitas vezes quem está em casa não conhece e a gente tem essa oportunidade de abrir essa verdadeira vitrine, cortina aqui desse grande espetáculo que você vai acompanhar a partir de agora. Vinícius, apresenta pra gente quem foi que você trouxe pra te acompanhar hoje. A gente vai começar com a canção minha, Até Meu Cavalo Sentiu, música de trabalho. Alguma galera já conhece e eu vou aqui apresentar pra toda a rapaziada que está nos assistindo agora no momento. O seu tecladista, o nome dele? Meu parceiro Abrão, solta o som. Isso é Vinícius Vaqueiro. Alô meu povo que está assistindo, vem comigo. Quem diria que você fosse me deixar um dia? Nunca pensei, aquele amor que parecia pra sempre adorar só um mês. Aquela competição, sem a desilusão, te ver com outro desmotor do coração. O vaqueiro tomou na pista, sofre por amor, foi zero na competição. A culpa é dela. Até Meu Cavalo Sentiu, quando você me trocou por outro vaqueiro. Aí não bate mais nenhuma senha, meu garanhão deixou de ser ligeiro. Até Meu Cavalo Sentiu, quando você me trocou por outro vaqueiro. Aí não bate mais nenhuma senha, meu garanhão deixou de ser ligeiro. Isso é Vinícius Vaqueiro. Isso é Vinícius Vaqueiro, um vaqueiro diferente. Que bom estar aqui com vocês, turma linda, uma maravilhosa de casa. Assistindo, grande abraço, cheio do coração. Quem diria que você fosse me deixar um dia? Eu nunca pensei, aquele amor que parecia pra sempre adorar só um mês. Naquela competição, veio a desilusão. Te ver com outro desmotor do coração. O vaqueiro tomou na pista, sofre por amor, foi zero na competição. A culpa é dela, e até Meu Cavalo Sentiu, quando você me trocou por outro vaqueiro. Aí não bate mais nenhuma senha, meu garanhão deixou de ser ligeiro. Até Meu Cavalo Sentiu, quando você me trocou por outro vaqueiro. Aí não bate mais nenhuma senha, meu garanhão deixou de ser ligeiro. E você me magoou demais em mim, não pensou. Até Meu Cavalo Sentiu, ô, 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 ô. Ô, canção! Ô, sofrência, rapaz! Vinícius Vaqueiro, o Vinícius que nasceu em Oeiras, mas... nasceu em Oeiras, na primeira capital do Piauí, mas cresceu em Santa Rosa. Ele se considera um pouco filho de Santa Rosa, um pouco filho de Oeiras também. Uma voz potente com trabalho autoral, né, Vinícius? Essa música que o Vinícius acabou de cantar pra gente é música autoral dele. Você pode acompanhar todo o trabalho do Vinícius nas plataformas aí de streaming de música. Não só essa canção, mas outras tantas, todas de autoral do Vinícius, né, Vinícius? Olha, eu sou naturalizado de Santa Rosa, Piauí, né, a minha cidade. Onde eu mando um abraço a todos que estiverem me assistindo agora no momento. E atualmente eu estou, né, em Oeiras, Piauí. Mas a minha história é toda naturalizada da minha Santa Rosa, Piauí. Muito obrigado pelo carinho de todos, né, que são colegas e fãs do meu trabalho. E a todos que estão aí curtindo, assistindo essa apresentação maravilhosa. Esse estilo de música, sempre gostou de vaquejada? Olha, na verdade, eu não trabalhava a área da vaquejada. Foi por um acaso, né, eu estava com uns colegas em uma cidade e eles me chamaram para correr um boi com eles, né. Daí, então, eu não tinha muita habilidade, mas fui lá para brincar. Acabou que dando certo, todo mundo me chamando só de Vinícius Raqueiro, porque o meu nome de trabalho era Vinícius dos Teclados Beijo Menina. E por brincadeira ficou Vinícius Raqueiro. Aí eu adotei para colocar como o nome de trabalho, né. E hoje está estourado, rapaz. Estamos aí na luta, na caminhada e com a oportunidade, Deus vai trabalhando nas nossas vidas. E a região de Oeiras que tem uma cena forte da vaquejada, colônia do Piauí, coladinha com oeiras, é considerada a terra da vaquejada. Então a gente tem essa cultura de vaquejada muito forte ali na região de Oeiras e com esse talento aqui, animando não só as vaquejadas, mas Piauí afora, com todo esse trabalho autoral. E o Vinícius que não vem de uma família de artista, né. O Vinícius estava conversando comigo agora há pouco e dizendo, Clebson, eu estou sendo o pioneiro na minha família, enveredando aí há mais de uma década nessa estrada, nessa cena musical. Não tem músicos na família, não tem ninguém que canta, mas sempre teve esse desejo, essa voz potente. É talento, né, Vinícius? Quando a pessoa nasce com esse talento, com esse dom, é só seguir a caminhada. É, eu não tenho na família, eu não tenho alguém que é músico, mas há 15 anos atrás, quando eu comecei, eu sempre tive ao meu lado um grande incentivador, ele que pegou o sonho e se tornou o dele também, que é o meu pai, né. O meu pai e minha mãe, onde eu sou muito grato por eles. Me emociono de falar deles, e eu não vou prolongar muito para não me emocionar mais, mas eu quero dizer que tudo na vida a gente tem que ter fé em Deus e acreditar no nosso próprio talento, no que a gente quer, no que a gente busca. Os outros é quem vai aprovar a gente em outro momento, mas a gente tem que querer buscar. E os meus pais, eles vêm aí lado a lado comigo nessa caminhada, como também tem muita gente, né, lado a lado, apoiando, colaborando, e eu sou muito grato por todos. E o bacana é esse reconhecimento, né, o reconhecimento dos pais que apostam, Vinícius fica até com a voz embargada, porque eu sei, né, não tem como não ficar emocionado, né. É porque falar dos meus pais é... Ao mesmo tempo é fácil, mas é difícil. Eu sei do quanto o que a gente já passou para a gente poder estar no momento que estamos, né. Para mim estar aqui hoje, eu sei de toda uma trajetória, e não é fácil. Ser músico, ou ser qualquer profissão, não é fácil. Exige muita dedicação e força de vontade. Então, os meus pais estão aí para todo tempo me apoiar. Vinícius, essa música que você acabou de cantar para a gente, de sua autoria, você falava para a gente que é um trabalho, um projeto seu, que inclusive você foi para estúdio, foi para gravação fora do Piauí, foi para Fortaleza preparar todo esse trabalho bacana que você está conferindo agora aqui na tela do seu canal 5.1, toda essa arte do cantor Vinícius Vaqueiro. Sim, sim, essa música foi gravada em Fortaleza, Ceará, no estúdio WS do Safadão, onde eu tive a oportunidade de chegar até lá e gravar essa canção. E ela está aí disponível em todas as plataformas digitais. É uma música autoral que eu pretendo, breve, conseguir uma oportunidade de fazer um clipe legal para poder a galera ver com mais qualidade. e também apoios, oportunidades, a galera que está nos assistindo agora no momento, contratar os nossos shows, com certeza, o número está passando aí. E nos acompanhar aí nas minhas redes sociais e fortalecer o Vaqueiro, ajudar a crescer, porque é vocês que fazem o Vaqueiro virar um grande conhecido na caminhada. Esse Vaqueiro é bom demais, rapaz, já é conhecido. Eu vou deixar de conversar, ficar um pouquinho calado para a gente escutar mais música de Vinícius Vaqueiro. Vinícius Vaqueiro assinando hoje o nosso quadro Sena Cultural para você que quer levar o show do Vinícius para casa. O Vinícius que tem toda uma estrutura de banda. Hoje ele está com o nosso amigo Tecladista, mas ele tem uma banda completa. Você está precisando de um cantor com todo esse talento. Baile de formatura, casamento, aniversário da sua cidade. Ô meu prefeito, olha esse talento aqui, vamos levá-lo para o aniversário da sua cidade. Vinícius, vamos de mais música? Bora lá, agora a gente vai mais um pouquinho romântico, ao tratar um pouquinho dos corações. Bora lá, vamos lá. Vai ser difícil pra te superar, mas vou te deixar. Não quero recaídas outra vez, pra mim cê não vai passar de ex. Que jogou baixo com meu coração, já tinha outro no off-line e me fez de opção. E aparece com a aliança, me tirou o chão. E saber que outro vai beijar a sua boca, tocar o corpo que eu tanto amei. Pior decepção, foi a juras que me fez. Cartão vermelho pra você, é falta de amor. Tu foi brincar com fogo e se queimou. O meu coração pede pra voltar, mas a razão diz que não dá. E quem mandou você brincar de amar. Cartão vermelho é o nome da canção. Mais uma do Vaqueiro de Feret. Vamos lá. Sextou, né? Cuida! E jogou baixo com meu coração, já tinha outro no off-line e me fez de opção. Não me aparece com a aliança, me tirou o chão. Saber que outro vai beijar a sua boca, tocar o corpo que eu tanto amei. Pior decepção, foi a juras que me fez. Cartão vermelho pra você, é falta de amor. Tu foi brincar com fogo e se queimou. Meu coração pede pra voltar, mas a razão diz que não dá. Quem mandou você brincar de amar? Cartão vermelho pra você, é falta de amor. Tu foi brincar com fogo e se queimou. Meu coração pede pra voltar, mas a razão diz que não dá. E quem mandou você brincar de amar? Cartão vermelho, é falta de amor. Cartão vermelho, é o Raquelo Diferente. Vambora! Ou no jornal de filhos, cartão vermelho. Quem sabe faz ao vivo com pirula e tudo, rapaz. Cartão vermelho, que música gostosa, rapaz. Vinícius, as composições são suas também? Graças a Deus, é mais um autoral. Cartão vermelho, é a primeira que você cantou? Não, a cartão vermelho e a primeira são autorais do Raquelo. Isso, essa é a cartão vermelho. E o nome da primeira? Até meu cavalo sentiu. Até meu cavalo sentiu. Gosto. Depois procure, viu? Essas duas canções, cartão vermelho, já tá na minha playlist. Esse final de semana eu já vou curtir o final de semana com o cartão vermelho. Aí eu vi o alívio, aí é vantagem. Vinícius, mais uma vez, pra quem quer te acompanhar, divulga aí teu Instagram, telefone de contato pra galera levar esse talento pra show, cara. Então aí, o Vaqueiro Diferente no Instagram, fortalece lá, arroba Vinícius Vaqueiro Oficial. E os nossos contatos para shows, com certeza já está aparecendo aí na telinha. Você é só ligar, agendar o seu show e o vaqueiro vai lá botar quem tem arrochado. Forró de vaquejada e muito piseiro e o que tiver, a gente vai botar arrochando. Ô, coisa boa, garapa, bom demais. Vinícius, queria agradecer a sua participação, tá? Parabéns por esse trabalho. Abraço pro meu amigo também aqui, rapaz, só no teclado agoniado. Senti falta da Aline Alves comigo aqui, rapaz. O Aline, senti falta de você pra dançar um forrózinho comigo aqui. Eu ficava só me balançando aqui de um lado pro outro, rapaz. Doido pra arriscar o chão do Jornal de Picos, não pode. Rapaz, eu também tava, mas eu fiquei mais aqui. O Vinícius aqui só se balançando e o Lustardo também querendo se balançar. Vinícius, obrigado pela sua participação. Mais sucesso pra você. Vamos ficar aqui aguardando a gravação desse videoclipe. Quando tiver mais produção nova, tiver um trabalho saindo do forno, manda pra cá também, que a gente tem a maior honra e o prazer de trazer os talentos da terra aqui pra tela do canal 5.1. Você pode rever essa apresentação do Vinícius lá no CV Play. Daqui a pouquinho vai estar disponível pra você acompanhar, assistir e compartilhar também. Vinícius, obrigado pela tua participação. Pode mandar o teu último recado. E eu queria terminar o Jornal de Picos com mais música, tá? Vou encerrar o Jornal de Picos com o som do Vinícius Vaqueiro. Deixa eu agradecer aqui, em geral, a todos os colaboradores do meu trabalho. Eu não vou citar nomes porque, graças a Deus, é muita gente. Então, vou mandar um abraço em especial pra todos. Sintam-se bem abraçados pelo Vaqueiro. Muito obrigado pelo apoio. E a toda a galera que tá curtindo aí, nos assistindo. Fortalece lá nas nossas redes sociais. Todas as playlists, o Vaqueiro tá botando, quente arrochado. E vamos finalizar, agradecer a Deus pela oportunidade e todos vocês que fazem aí a TV Cidade Verde, principalmente a você, nesse programa lindo e maravilhoso e abençoado. Graças a Deus, estou aqui pela primeira vez e muito grato. Vambora! Abraço, turma, pra vocês. No final de semana, a gente finaliza com o Vinícius Vaqueiro. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamo dançar colado. Vem, vem, vem. Vamo dançar colado. A tampa da panela coladinho encaixado. Olha aqui. Vem, vem, vem. Vamo dançar colado. Vem, vem, vem. Vamo dançar colado. Vem, vem, vem. Vamo dançar colado. É Vinícius Vaqueiro diferenciado. Jornal de PIXO. Vamo, meu irmão. Cena Cultural, muito obrigado. TV Cidade Verde. Abraço, cheio no coração de todos vocês. Vou te mostrar como é festa no interior. Churrasco. E tem vaqueiro, tem doutor. Nós bebe, dança e faz açude de piscina. Amanhece com as meninas no motel fazendo amor. Acho bonito quem sabe dançar soltinho. Mas nós prefere é dançar agarradinho. Acho bonito quem sabe dançar soltinho. Mas nós prefere é dançar agarradinho. Vem, vem, vem. Vem, vem.